Começou, começou, vida de startup, aquele programa do NeoFeed que a gente não conta só aquelas histórias bonitas, aquelas histórias lindas das startups. A gente conta o perrengue, a gente gosta daquele desafio que foi superado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios do NeoFeed, João Pedro de Rezende, cofundador e CEO da Hotmart, que é uma plataforma de e-commerce para produtos digitais voltada para a creator economy. João, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Prazer falar com vocês aqui hoje. Relembro algumas histórias que marcam a gente, né? É o que a gente quer, a gente adora essas histórias inesperadas. E se você quiser assistir esse programa novamente ou quiser assistir os outros programas aqui do NeoFeed, pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br. Os programas vão estar lá. João, Hotmart hoje é uma empresa consolidada, já levantou mais de um bilhão de reais em investimentos. Só que pra vocês conseguirem esse um bilhão de reais, vocês também já receberam alguns cheques sem fundo. Verdade. Me conta um pouquinho, como que foi essa história? Quem que te dá um cheque sem fundo? Normalmente alguém mal intencionado, né? Mas é verdade. Isso aí foi o fim da minha primeira empresa. Quando a gente começou a MobWorks, que era a primeira empresa que a gente criou, eu falo a gente porque um dos sócios também era o Matheus, que é meu sócio na Hotmart. A ideia era que a gente acreditava muito que aplicativos móveis, aplicativos para celular, seriam algo grande no futuro, né? E acabou que foi mesmo, né? Mas a gente estava num timing bem errado, bem antes do que faria sentido produzir isso em massa, né? Pra você ter uma ideia, isso era 2004. Em 2004 o celular mal tinha lanterna, né? Então eram poucos celulares que você podia fazer o aplicativo Java, instalar e tal. O máximo que o pessoal tinha era aquele celular tijolão com o joguinho da cobrinha. É, tipo isso. Era um pouquinho melhor que isso, na verdade. Mas, cara, parecia que fazia sentido e a gente queria fazer uma empresa disso. Éramos três sócios e três sócios programadores, né? Então, de fato, construímos a empresa, começamos a explorar algumas coisas. Só que como três bons programadores que éramos, não sabíamos vender, não sabíamos marketing, nada disso. E isso virou um gargalo importante, porque empresas que não vendem não tem como dar certo mesmo. Naquela época você tinha quantos anos? 21? Porque eu entrei na faculdade com 17 anos, saí com 21 e já quis montar a empresa, né? Então era tudo novidade. Realmente a gente não era muito inocente também pra algumas coisas, né? Acho que isso depois ficou provado. Mas pra suprir essa necessidade de alguém que soubesse marketing e vendas, a gente acabou trazendo sócios. E, sendo bem sincero, eram pessoas que tinham sido indicadas por um outro fundador com muito pouca referência. Ah, esses caras parecem que sabem vender, uma coisa... Vamos fazer, bora fazer, bora fazer. E vocês eram com 21 anos, não sabiam de nada. A gente só queria fazer mesmo. Então eles vieram e no início parecia algo interessante, pô, esses caras venderam projetos grandes, não sei o que, eles podem ajudar. No final, a coisa foi ficando cada vez mais clara de que não só que não ia funcionar, mas que a gente, vamos dizer assim, não havia uma relação de transparência ali. Então tinha algumas coisas acontecendo por trás que quebrou completamente a confiança e eu acho que no final das contas isso ficou super claro. Porque quando a gente viu que realmente não tinha salvação naquela sociedade, isso foi dois anos e pouco depois, a gente decidiu encerrar e ficamos para receber um acerto de projetos que a gente tinha feito com eles e eles eram quem vendia, quem recebia, quem fazia o administrativo todo dessa parte. Eles iam fazer o acerto com a gente e deram três cheques, né? E o primeiro a entrar com o cheque, a tentar descontar o cheque, foi o Matheus. E até aí vocês receberam os três cheques e falaram assim, tá tudo lindo, tá ótimo. É que era um baita cheque não, cara, aquilo ali dava pouca coisa. Mas ia fazer muita diferença na minha vida ali naquele momento de transição, né? Estava encerrando uma empresa frustrada, a empresa quebrou, não estava dando certo. Era um dinheiro que eu ia ter aquele, não tinha nada. Qualquer dinheiro é dinheiro. Exato. E o Matheus entrou com o cheque e voltou. E cara, ali, pelo todo o histórico de desconfianças, de coisas que já estavam acontecendo, eu falei, cara, eu nem quero passar essa raiva. O meu cheque eu nem tentei, fiquei com ele, tenho ele até hoje. Olha só. O Leandro tinha até falado, leva lá para você mostrar a função do cheque. Cara, não vou nem tirar ele de casa, eu quero botar no quadro e tal, não fiz isso ainda. Mas, cara, guardei ele para mim como uma cicatriz de batalha. Mas vocês nunca tentaram chegar nos caras e falaram assim, pô, não está bom o cheque, né? Por ser o certo. Para te falar bem a verdade, assim, acho que até os outros dois sócios tentaram, eu nem quis, assim, cara. Eu já estava com tanta raiva da história. Eu quero a próxima coisa, sabe? E aí, como a gente tinha atendido alguns clientes durante essa mesma empresa, não foi muito difícil para a gente se recolocar. Então, aí a gente deu um passo para trás, não somos empreendedores mais, porque não temos dinheiro, né? E aí fomos trabalhar no mercado ali pelos próximos anos, até para se estabelecer um pouco financeiramente, né? Então, por causa de um cheque sem fundo, a Hotmart quase deixou de existir. É verdade, porque, cara, em vida de empreendedor é bem difícil, né? E, assim, eu acho que se você está começando o que a gente chama de bootstrap, né? Que é sem investimento, por conta própria, você não é um grande herdeiro, você não tem uma grande economia, cara. Que é 99% dos casos. Que é 99% aqui no Brasil, 99%. Cara, é muito difícil, entendeu? Então, assim, a gente deu o máximo que dava para dar no início dessa empresa, não deu certo, saímos sem nada. O que a gente achava que ia ter, também não teve. E aí, cara, é passo para trás, reerguer e tentar de novo. Isso eu tinha certeza, que eu ia tentar empreender de novo. E quanto tempo levou para você se colocar de pé de novo e começar a Hotmart? Bom, a minha primeira empresa, eu... Falaram seis anos, foram cinco anos e meio, né? Porque a minha primeira empresa, eu comecei com 21 anos, durou dois anos e meio. E a segunda, a Hotmart, eu comecei com 28. Então, foi, tem um gap aí de cinco anos e meio aí. Fiquei um tempo no mercado e voltei para fazer a Hotmart com uma ideia... Já bem mais amadurecido. Já conheci ainda bem. Eu amadurecido. A ideia nada amadurecido. Eu já tinha passado algumas coisas já, tinha construído uma carreira dentro da indústria de software. Inclusive, acho que isso foi uma das melhores coisas que eu fiz. Aquele cheque me deixou muito puto, mas derivado daquilo ali, coisas boas aconteceram, né? Então, eu fui trabalhar dentro de fábricas de software. Eu conheci muitos engenheiros de software muito bons, que depois eles vieram até, inclusive, trabalhar comigo. Então, foi um momento legal para fazer networking, conhecer pessoas, aprender como que uma empresa funcional, de fato, era gerenciada, operada. Então, foi importante. Mas a ideia da Hotmart veio depois, quando a gente tinha muito na cabeça de que nem todo conteúdo seria de graça um dia, né? Eu mesmo, durante aquele período, uma das coisas que eu gostava muito de fazer era jogar. E eu tinha com alguns amigos, a gente administrava um site de jogos. E eu ficava com a responsabilidade de fazer o site crescer. Então, eu estudei muito o que na época era... Hoje, obviamente, ainda é importante, mas na época era praticamente o que só existia para você aumentar as visitas de um site, era o tal do SEO, né? Que é otimizar o site para busca e tudo. Cara, foi uma área que eu me apaixonei muito. Criei vários sites, aprendi muito, fazia muita coisa. Cheguei a ter mais de 100 domínios, né? Para experimentar com esse tipo de coisa. E escrevia sobre isso, gostava de escrever. Um dia, quis vender um manual disso e não tinha onde vender. E aí, falei, cara, isso aqui é um conteúdo que vale, assim, eu acho que eu posso cobrar por isso. Eu acho que é valioso. E se eu quero vender algo assim, por que outras pessoas não poderiam querer também, né? Se você jogar na internet hoje, tem uma porrada de gente querendo vender esse mesmo conteúdo, né? Exatamente. Mas isso lá atrás, cara, assim, as pessoas davam risada quando falavam que alguém ia vender um PDF, né? Imagina, 2010, 2011, todo PDF era de graça na internet. E a ideia era essa. Falei assim, cara, se a gente conseguir criar uma plataforma que as pessoas consigam publicar e vender conteúdos para baixar, né? Porque nem tinha streaming, não tinha vídeo, não tinha nada. Era mais comprar e baixar o seu computador e usava. Isso pode ser um negócio, né? E a gente acreditava que, eu realmente acreditava que, pelo menos o conteúdo que eu tinha feito, eu sabia que tinha valor. Porque eu usava ele de fato. Então, se tem valor, será que as pessoas não topam pagar? E aí, começou a história da Hotmart e começou em paralelo com essa empresa que eu trabalhava, que era uma fábrica de software. E aí, era até curioso, porque a gente teve mais perrengue ainda. Mas o que aconteceu? Eu escutei que você saia correndo, voltava de um lugar para o outro. Como que era isso? É porque eu comecei em paralelo, né? Como assim, a gente estava juntando economias para poder dar uma nova empreitada, pedir demissão, e ficar um tempo tentando fazer uma nova empresa. Isso foi em que ano? 2010. 2010. Então, no final de 2010, a gente colocou uma versão alfa da Hotmart no ar. E quando você tem uma versão alfa no ar, você já tem usuários. E era muito alfa mesmo. Tinha muitos bugs, muitos problemas. E a gente sabia disso, mas a gente não sabia necessariamente onde estavam todos os bugs. Tem coisa que você vai descobrir na hora que bota no ar mesmo, né? É um MVP ali, é muito da utilidade do MVP. É para isso que serve a versão alfa. Além de provar se a solução tem valor no mercado, é para você encontrar erros e problemas e resolver. Só que eu trabalhava o dia inteiro. Então, o que eu fiz? Como eu não conseguia ficar acompanhando o dia inteiro a performance do software e tudo, eu codifiquei dentro da plataforma. Toda vez que houvesse um erro não tratável lá dentro, eu recebi um SMS no meu celular com o erro que chegou no servidor. E aí, durante a manhã e durante a tarde, eu ia recebendo aqueles SMS, eu ia ficando ansioso. Na hora que dava a hora do almoço, eu saía literalmente correndo, porque eu morava numa distância que dava para ir, não era perto, mas dava para ir a pé. Isso era em Belo Horizonte. Belo Horizonte, de onde eu trabalhava. Então, na hora do almoço, eu saía correndo, ia para casa, pegava todos os erros, tentava corrigir o máximo possível, virava a versão, que a gente chama, né? Colocava no ar, voltava para o trabalho, muitas vezes sem almoçar, né? Na época, você ficou magrinho, né? Não almoçava, corria. Magrinho, magrinho. Na época, eu estou precisando dos bugs, assim, para você emagrecer um... Mas, cara, essas coisas ajudaram, assim, porque a gente... Esse esforço a mais que você coloca no início da empresa faz muita diferença depois, porque você consegue eliminar boa parte dos erros ali e você começa a conquistar a confiança dos usuários mais cedo, né? E isso é acumulativo ao longo do tempo, ajuda muito a empresa a crescer. Então, foi um bootstrap bem conturbado, vamos dizer assim, saindo de uma empresa, de uma frustração de uma primeira empresa, mas que, ao longo do tempo, as coisas foram se encaixando e acabou dando certo. Depois foi um mar de rosas ali ou vocês enfrentaram alguns outros problemas? Muitos outros, né? Porque, pensa assim, eu fiquei cinco anos, mais ou menos, no mercado, e eu acumulei um pouco de grana para poder ter a chance de pedir demissão e ficar ali, o que na época da Hotmart eram dez meses, né? Eu tinha dez meses de contas da minha vida pessoal, de reserva, para poder tentar fazer a Hotmart dar certo. Então, em dez meses, dez, doze meses, vai se eu esticasse muito. Se em doze meses nada acontecesse, a Hotmart ia quebrar de novo e íamos para tentar outra coisa. Então, foi muito difícil você conviver com essa ansiedade, principalmente que você olha para o lado, cara, você vê que nessa fase da vida eu estava com 28 anos, eu olhava para os meus amigos, eles já estavam bem. E eu tinha zero reais de renda, vamos dizer assim, né? Eu estava vivendo as economias. E aí, eu acho que a gente deu sorte. E eu acho que todo empreendedor que dá muito certo, em algum momento da vida, deu um pouquinho de sorte, né? E eu acho que a nossa sorte foi que, quando a gente mais precisava ali, o Buscapé lançou uma competição de startups, nível nacional, acho que foi a primeira competição de startups, nível nacional, e a gente se inscreveu e fomos com tudo. Porque já tínhamos tentado levantar capital, sabendo que o dinheiro ia acabar, e não tinha dado certo. Isso é até uma outra história ainda. Mas a competição veio, e a gente se inscreveu, e foram 800 empresas competindo, e a gente acabou vencendo a competição. E aí, finalmente, conseguimos o nosso primeiro aporte de capital, de um tamanho de um angel investment ali, né? Que foi o que fez a gente ficar vivo para poder terminar de construir a empresa. Como a gente estava falando, qualquer dinheiro é dinheiro. Ajuda. Exato, ajuda, cara. E essas histórias todas são... Quando você olha para trás, você vê o tanto que foi sacrificante, difícil, mas, cara, são coisas gratificantes também. Enquanto você fala, caramba, a gente superou tudo isso, e agora estamos aqui, uma empresa que se tornou global, 1.800 funcionários ao todo, somando todas as empresas do grupo, e levantamos aí mais de um bilhão, como você falou. Enfim, continuamos crescendo, expandindo para o mundo inteiro. Então, acho que no final, todo sacrifício acabou valendo muito a pena ainda, né? Essa expansão, quais são os planos que vocês têm para 2024? 2024. Hoje, como que está a Hotmart? E o que vocês estão preparando ali para o futuro? A gente continua muito empenhado em expandir a empresa globalmente. Eu realmente acredito que a Hotmart tem um modelo de negócio que é replicável e escalável em várias partes do mundo, não só no Brasil, onde ela foi fundada, por vários motivos. Eu acho que a gente trabalha muito com o Creator, e no meu ponto de vista, já falei isso algumas vezes, mas eu realmente acredito que todo o Creator já nasce global. E o que limita o criador de conteúdo são as ferramentas que ele tem. Então, no nosso caso, se a gente começa a oferecer, por exemplo, meios de pagamento para ele vender no mundo inteiro, cara, tem brasileiro no mundo inteiro. Tem gente que fala português no mundo inteiro. Eu também atendo clientes, criadores de conteúdo, que são espanhóis, mexicanos, eles podem vender para quantos países quiserem. E uma das limitações mais importantes é a limitação do próprio meio de pagamento, ser capaz de receber. A outra é a língua, o idioma. Então, a gente tem ferramentas hoje que legendam automaticamente os conteúdos e tudo mais, e agora, com a inteligência artificial, eu acho que a coisa vai para um outro patamar, que é uma área que a gente está investindo bastante também. Dá um spoiler, o que vocês vão fazer com a inteligência artificial? A gente já tem feito várias coisas, né? Então, coisas interessantes que têm dado muito certo, a gente tem ajudado nossos clientes a terem a primeira ideia de qual produto eles podem criar. Então, normalmente, o criador de conteúdo é muito bom em falar com a audiência dele, ele tem muita coisa para passar, mas na hora que ele senta para falar, vou criar um produto, ele trava. Então, se você é um cara que fala de startups, às vezes você não sabe qual produto eu poderia criar para uma startup. Então, você entra na Hotmart e vai criar o seu produto, você fala o tema e ele já gera para você sugestões de módulos, de aulas que você pode dar, e ele faz uma estrutura inteira de um curso online, por exemplo, para você preencher ali com as suas experiências, com a sua personalidade, com tudo, e formatar aquilo no produto. Isso é uma das coisas que está dando muito certo. Outra coisa que a gente fez foi ajudar as pessoas a criarem páginas de venda. Então, você fala qual é o seu produto, fala qual é o tema, ele gera uma página para você vender aquele produto melhor. Mais recentemente, a gente lançou um produto que está em um beta privado ainda, a gente chama de tutor, que basicamente a ideia é você replicar você mesmo como criador de conteúdo. Então, se alguém compra um produto seu, um conteúdo digital seu, e acessa aquela área de comprador para acessar aquele conteúdo e tem dúvidas, você lá dentro tem uma inteligência artificial que é treinada em tudo que aquele criador sabe, e publicou ali para poder conversar com a pessoa. E eu acho que nessa parte ainda de internacionalização, acho que o fato de você poder traduzir quase que simultaneamente tudo que está sendo publicado, junto com o fato de você poder receber pagamento, isso vai aumentar o mercado endereçável de todos os criadores de conteúdo para o mundo inteiro. Então, é uma coisa que a gente vai apostar bastante também. João, você disse que o criador de conteúdo, ele já tem que nascer global, ele já nasce um pouquinho conectado com as tendências, com tudo que está acontecendo lá fora. Mas o Brasil é um país ali, talvez, dos mais fortes nessa questão da creator economy. Por que o Brasil é tão gigante nesta área? O que você vê de diferente que o creator faz aqui para o creator americano, para o creator da Europa? Por que o Brasil se destaca? Eu acho que tem vários fatores. Um deles, de fato, é o tamanho do mercado. O Brasil é um grande mercado, com mais de 200 milhões de pessoas aí. E somado ao segundo fator, que é o brasileiro ama a rede social, isso é um prato cheio para florescer uma economia dessa. E o terceiro é que o brasileiro também é muito criativo. E muito cara de pau, às vezes, também. Então, quando você soma isso tudo nesse caldeirão, vira um negócio muito interessante. E aí, como a gente pega tudo isso e viabiliza, por exemplo, as pessoas de criarem produtos para vender produtos, muitas vezes, de informação ou de educação, é mais uma necessidade que existe no Brasil das pessoas poderem aprender fora de ciclos de quatro anos de faculdade ou muitos anos de MBA e coisa do tipo. Você consegue suprir um gap de forma mais democrática, para que as pessoas acessem conteúdo de qualidade, feito por outros especialistas, sem sair de casa num país que é de dimensão continental. Então, quando você soma tudo isso no mesmo lugar, acho que o Brasil virou um grande celeiro de oportunidades para criadores de conteúdo. A gente quer criar produto digital para vender, a gente quer criar produto de informação, de educação, e construir, no final das contas, um negócio digital. É um baita mercado. Ao mesmo tempo, toda vez que você tem um grande mercado, as pessoas evitam ou se acomodam nele. Então, eu reforço muito essa oportunidade que tem para os criadores de conteúdo, de serem mais globais, por causa disso. Conteúdo é uma coisa que viaja o mundo inteiro. Então, você não precisa ficar só concentrado em um mercado. Isso leva até a minha próxima pergunta, que era, bom, você que está nessa área de creator economy, que você acompanha muito isso, que dica que você daria para o pessoal que está começando a criar conteúdo ou que não consegue viralizar, que é o grande desafio, né? Você que já tem uma vasta experiência, o que você falaria? Não, faz assim, não faz assim. É curioso, porque você pega, por exemplo, o maior youtuber do mundo lá, o MrBeast. Ele ficou anos publicando sem viralizar nada. Então, quando... E, às vezes, alguém publica um vídeo por acidente e vira ali. Uma coisa pode fazer muita diferença, cara. E, às vezes, a pessoa está quase lá e ela desiste, né? Então, parece meio clichê, mas, de fato, você ter consistência ali e ir tentando sempre ouvir o que a audiência está falando e quais as reações estão chegando ali e aprimorando. É o melhor jeito, porque não existe uma fórmula mágica específica. Existem técnicas que vão te ajudar, mais ou menos. Mas, no final das contas, o que mais faz diferença é você pegar e continuar por muito tempo fazendo aquilo ali. Consistência. Você vai aprender. Consistência. É curioso, porque, muitas vezes, as pessoas trabalham anos no mercado e elas não chegam no sucesso profissional que elas gostariam naquele mercado, fazendo uma carreira dentro de uma empresa. Ou, às vezes, as pessoas ficam anos empreendendo num outro setor, talvez num mundo mais offline da vida, e não conseguem. E aí, muitas delas acham que elas vão chegar num mundo mais digital e vão começar a criar conteúdo e, em dois meses, vão criar um negócio milionário só porque está na internet. E não é bem assim, né? Existem exceções. De fato, você construir um negócio digital te permite uma escala e uma margem muito grande, mas tem muito trabalho para ser feito e trabalho que precisa de consistência, né? Então, eu acho que essa é a principal dica, é a dica que ninguém quer ouvir, porque dá muito trabalho, mas a verdade é essa. Então, para você que quer começar a criar conteúdo, a dica é essa, hein? Consistência. João, super agradeço a sua presença aqui no Vida de Startup, sucesso para a Hotmart. E a gente se vê na próxima. Quero ouvir outros perrengues aí. Espero notícias boas, mas também quero ouvir aquelas histórias que você falou que você ia me contar, hein? Eu espero que você ouça mais notícias boas do que a audiência. Mas são muitas histórias. Foi um prazer, Rodrigo. Obrigado. Obrigado você. E se você quiser assistir esse programa ou os outros programas do NeoFeed, pode acessar o nosso site www.neofeed.com.br e os programas vão estar lá. Eu conversei com o João Pedro de Rezende, cofundador e CEO da Hotmart, plataforma de e-commerce focada na Creator Economy. Esse foi o Vida de Startup e a gente se vê na próxima.